Fazer com razoável facilidade, mas é difícil, porque meio que você está no escuro, você se atira no escuro. Aí às vezes tem que refazer. E agora tem uma tecnologia aí que eu não sei que game já usou, vai usar, que é muito louco. Porque assim, os caras gravam em 20 línguas o game, né? Grava o game e faz a localização em 20 idiomas. E aí eu não sei que empresa lançou uma tecnologia que a boca do personagem do game vai se adequar a cada língua. Meu Deus, cara. Então vai ter um movimento labial como se estivesse falando em português. Será que é de algum lado? Será que é de alguma onda sonora, talvez? Acho que sim, cara. Eu achei o próximo incrível. É automático isso? Caralho, incrível isso. Imagina se daqui a pouco os caras colocam isso em filme, em série. É? A boca dos caras... Mas tá perfeita, mas perfeita que nunca a dublagem. Caraca. Muito louco, né? Muito. Fala uns games aí que você...